A união da ilha, a união da ilha governadora, a toda a mídia presente, muita gente sabe, muita gente não sabe, vai saber agora, que há nove anos eu luto pela comunidade autista. Eu tenho três canções com o meu parceiro, um burro das cordogas, e uma das músicas com quatro milhões de visualizações. Tenho seis emoções pelo Brasil todo pela causa. Eu abracei a causa pelo convite na ilha governador, me apaixonei, não tenho autista na família, não, nem conheço a causa, mas o amor que Deus deu para abraçar e a maior bênção eu vim do plano. Por isso eu quero cantar essa canção em homenagem à comunidade autista. Por favor, está aqui o Má Autista, meu parceiro, grande ao ar, representando a família autista, a comunidade autista. Obrigado, presidente. Eu sou a arte de 있으니까, eu deixo assim, como estarecer. Ah, eu sou a arte de intéressant, vou caminhar juntos. Eu sou, eu sou, eu sou a arte de zar. Ah, eu deixo assim, como estarecer. Ah, eu sou a arte denecessária. Vou caminhar juntos, meus. Uma estrela de um pulo não despegue, onde ninguém consegue alcançar. Eu tenho um mil fascinante, me pago e falei que o seu anel é um fim de lá no mundo, diga adeus. Mas eu sou você, você sou Deus, eu tenho que seguir a revelar, mas com palavras eu não sei instigar. Essa inspiração de amor eu vou, quero conquistar o meu lugar, o meu coração chorou, quando você veio me abraçar. Essa inspiração de amor eu vou, quero conquistar o meu lugar, o meu coração chorou, quando você veio me abraçar. Mas eu tenho o direito de ser diferente, eu quero que você entenda essa ilusão de amor, me aceite nos... Eu sou altista, tão distancido do espécie, olha que eu sou. Eu sou altista, vou caminhar com você. Eu sou, eu sou, eu sou altista, tão distancido do espécie, olha que eu sou. Eu sou altista, vou caminhar com você. Mas se hoje eu vou tão distante, pode ninguém que você me alcança. Eu tenho um mil fascinante, me pago e falei que o seu anel é um fim de lá no mundo, diga adeus. Eu sou altista, vou caminhar com você. Eu sou altista, tão distancido do espécie, olha que eu sou altista, tão distancido do espécie, olha que eu sou altista, tão distancido do espécie. Eu sou altista, com você. Eu sou altista, tão distanciado, tem o direito de você ser diferente, eu quero que você entenda essa ilusão de amor, me anteichen, Me aceite do jeito que eu sou. Eu sou altista, tão distancido do espécie, olha que eu sou. Eu sou autista, o caminhão e o judeu Eu sou, eu sou, eu sou autista Eu me estacendo, eu me espero ser Olha que eu sou, eu sou autista O caminhão e o judeu Eu sou autista, o Brasil, essa causa é nossa Valeu